Vamos lá, vamos começar, pessoal. Ah, mas que merda. Eu tava cortando essa árvore pra fazer a cama e a seiva dela caiu no meu olho. Essa seiva é venenosa, te mata se você beber. Meus olhos tão bem irritados. A resina leitosa da Katawa contém níveis variados de ácido ciânico, que pode causar desde leves a fortes queimaduras nos olhos e podem ser letais ingeridas. Como é que tá, Gary? Eu tô bem, só entrou seiva da árvore no meu olho. Ah, tá, caralho. Tá ardendo um pouco, mas tá de boa. Os dois? É. E tá doendo muito? Agora tá suportável. É? O Gary se machucou e a gente ficou preocupado. Mas ainda temos trabalho a fazer. O negócio agora é ficar de observação nele. E aí, me avisa se piorar, hein? Tá bom. Eu aviso. Precisam de ajuda? Conseguiu? Sim. Desculpa, gente. Não precisa. Essas coisas acontecem, tá bom? Cara, que dor. Cuidado que se cuida aí, tá? Tá legal? Tô, tô sim. Mesmo sintoma, está com dor de cabeça? Ah, merda. Meus olhos tão queimando. Olhos queimando? Sabe, o Gary é tudo ou nada. Era o que ele queria. Aí tava cortando uma árvore sem saber que tipo de árvore era quando tudo aqui quer matar você. Ah, os mosquitos não foram o suficiente? Você queria mais tortura? Pois é. Sabe, então os perigos que nós enfrentamos todos os dias, quer que a gente preste atenção se são reais, se estão lá ou se não estão. Mas eles estão. Eu acho que eu deveria jogar um pouco daquela água. Ah, melhor não. Eu não faria isso, porque aquela água ali não tá limpa, não. Tá queimando. E fica cada vez pior. Fica cada vez pior. Acho que é melhor você ver isso aí, hein, cara? É. Precisamos da equipe médica. Podem trazer? Eu tô bem ferrado agora. Eu tô bem ferrado. Traz uma garrafa de água pra ele, rápido. Depois de tirar a resina do rosto de Gary, os médicos aplicam um soro que deve neutralizar os efeitos das toxinas em seus olhos. Coloca a cabeça pra trás. Isso. Na maioria dos casos, os sintomas aliviam em duas horas. Três minutos. Três minutos. Ok. A médica falou pra ficar de olhos fechados por três minutos com esse colírio. Cara, eu tô achando que talvez eu tenha que ir. Isso seria um saco. Tchau. 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 Tchau.